Tiktok, sei lá, o próprio Youtube Nenhuma música boa de verdade Ela acontece nessas plataformas Nem no Tiktok, nem no... Sabe que o pessoal pega e faz dancinha Não é um up? Ou o Neymar, sei lá Mas se o cara não tiver um repertório bom Ele vai ficar só nessa Quantas músicas que já viralizaram A gente nem sabe quem é o artista que cantava Aí o que adianta isso? Que aí são milhares de pessoas com a carinha dela Fazendo a dança com aquela música Outro dia, cara, poucos dias agora Eu vi uma coisa, até que é óbvio Quando eu falo nomes, porque eu não entro mais em treta É o novo homem, né? Eu fiquei bolado, eu sou o Rick Paz e Amor Eu vi um negócio, eu fiquei bolado Eu vi um produtor de muito sucesso hoje no mercado Postando a música do jovem Dionísio E colocou lá Hashtag, acorda Pedrinho, né, o nome da música E não marcou os caras Eu falei, porra, é essa cara que eu fiz Eu falei, porra, é o mínimo, cara Caralho, mano, era só marcar os caras, meu E o cara não marcou Aí eu falei...